Fala galera, beleza? Bom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é isso aí galera que vocês leram no título, mano. Finalmente saiu o PUBG Mobile da Lightspeed, galera. Finalmente o jogo saiu, mano, e o link pra download está aí na descrição, beleza galera? Bom pessoal, eu não vou fazer gameplay do jogo, mano, até porque eu nem sei se meu celular roda, ainda nem testei, cara. Mas se vocês quiserem assistir alguma gameplay aí, mano, vou deixar um link aqui na descrição do canal Baraka Games, porque ele tá fazendo live agora lá no canal dele, beleza? Então se vocês quiserem acompanhar, link aí na descrição e o link pra download também está aí na descrição, mano. Esse aqui é o PUBG da Lightspeed, esse que vocês estão vendo aí na gameplay de fundo, que é a versão que a galera fala que é a melhor, cara, mais parecida com o PUBG do PC. Enfim, galera, vou trazer essa rápida notícia pra vocês, vou encerrando o vídeo por aqui, até amanhã galera, e fui!